Paulinho, Paulinho! Oi! Oi, Paulinho! Tudo bem? Tudo bem! Fala um oi para as nossas crianças em casa, para a sua família, vamos! Oi, criança! Tudo bem? Tudo bem, família? Criança, estou com saudade de vocês! Tudo bem? Logo, logo estaremos juntos, não é, professora Vera? Isso mesmo! Logo, logo estaremos juntos, Paulinho! Professor Vera, o que vamos aprender hoje? Hoje nós vamos aprender sobre o semáforo! Que isso! O semáforo é o sinal de trânsito, ele serve para controlar o trânsito de carro e dos pedestres! Que legal! Legal! E o semáforo também é conhecido em outras regiões, como sinal, sinaleiro, sinal luminoso, tá certo? E hoje nós iremos aprender sobre o semáforo! Você já andou de carro? Eu já! Ah, então, quando você vai andando, você está no carro, aí o carro vai andando, de repente ele começa a ficar devagar, aí ele para, né? Aí você olha lá, está o semáforo, e o semáforo sempre fica para os carros, ele fica naquela altura da visão do motorista! Ah, professora Vera, deixa eu te contar, uma vez eu fui no centro da cidade com a minha mamãe, e ela segurou na minha mão para passar na faixa de pedestre, e ela disse, espera o sinal ficar aberto! E eu achei que o sinal aberto era ficar bem grande, e eu fiquei procurando, agora eu entendi, aberto é quando o sinal fica verde! Isso mesmo! Que legal! E o sinal fechado é vermelho, e o sinal aberto é verde! Isso! E quando fecha para o motorista, abre para o pedestre, isso! Isso, muito bem, Paulinho! Eu aprendi isso! Isso! Aí o sinal está verde, os carros estão passando, aí o carro vai parando, porque vê que ele está amarelo, o amarelo é para ficar com atenção, atenção, atenção que lá vem o vermelho, aí o carro tem que parar! Então, está legal! A atenção é para abrir ou para fechar? Isso! A atenção serve tanto para a hora que vai ficar no vermelho, e o atenção serve também para a hora que vai ficar verde! Entendi! Então, professora Vera, hoje a aula foi muito interessante para mim, para meus familiares que dirigem, porque é uma comunicação muito importante, né? Isso mesmo! O semáforo é a comunicação no trânsito! Legal! E nós temos que respeitar esse sinal para que não venha a acontecer acidente nem com os carros, nem com os pedestres! Isso mesmo! Muito legal! Sempre dirigir com atenção, com cuidado, cuidado no semáforo, nas faixas, cuidado com os pedestres, sempre tomando cuidado! Criança no banco de trás, cadeirinha, usar cinto de segurança e hoje, com a pandemia, todos usando máscara! Legal! É verdade! Isso também é um cuidado com a saúde, né? Isso mesmo! Lavar as mãos, não andar descalço na rua, procurar ficar mais dentro de casa, né, Prô? Isso mesmo! Se necessário sair, saia com cuidado, em dirigir e cuidado com as pessoas e cuidado com a sua saúde! Mas muito legal! Então, espero que as crianças tenham aprendido, porque eu aprendi! Que legal, Paulinha, que você aprendeu! E espero que todos os nossos amigos, nossas crianças, tenham gostado da nossa aula de hoje! Tchau, crianças! Tchau, crianças! Até a próxima! Tchau! Beijo! Beijo!